Tem set aqui no canal, essa semana é cheia de vídeos aí. Estou aqui num lobby com dois amigos meus, o... Dois amigos meus, o Dexus e o Kayão. O Kayão é do último vídeo de quarta-feira, ele tá ainda jogando com o Feng. Agora trocou pra Shahin. E a gente vai fazer um lobbyzinho com três pessoas pra dar uma treinada. Se a gente estiver gostando, não se esqueça de se inscrever no canal, aquele like, tá? Boas lutas pra vocês. Vamos ver o que que eu armo aí. Shahin, Shijion. Round 1. Fight. Ele vai te explodir ainda. Epa, errou o fim. Perfeito. Se eu tivesse um item de dinamite pro Shahin, ficaria muito legal. Outro dia eu descobri como fazer o cancel do... da instância dele. Mostrando. Mostrando. A conversão dessa rasteirinha de baixo é... Esse slide é safado também. Opa, counter. A Nina é um caso peculiar, né, cara? Fica pulando, saltitando, girando. Nem tu fala, né? Parece uma Beyblade. Se bem que metade dos personagens do Tekken agora tá fazendo isso. Que zoeira! Ó, o King que eu dei uma surra agora a pouco tentou ficar abusando de jogar faq em nível. Infelizmente eu tive que medir esse porra do corpo dele. É engraçado esses itens. Ó, esse step aí, se tu apertar down, back, tu cancela ele. Ah, esse... Tu tá assistindo a partida. Tô... Eu tô na sala, pô. Mas... Parece que não tinha aceitado. Ah, errei a punição. É porque eu entrei depois que você já tava na situação de personagem. Do step aí você falou comigo ou com ele? Contigo. Que step? Que negócio que era? Tu falou? É... Se tu apertar baixo, trás... Enquanto ele tá fazendo step, ele cancela. Aí dá pra tu fazer um upzinho. O... O Dex, o Dex joga legalzinho de charrim. É... Puta que pariu, travou. Eu vou perder a vez. Não, mas é que eu não sei a hora que você tá falando logo, por isso não tem ideia. Pera aí. Cancelar a Stance? Não é isso, né? Grande Lee. Quarenta e oito anos. É? Ô Dex, eu já joguei contra você. Lembra? Provavelmente sim. Os ruins sempre se enfrentam, né? Será? Não, aifa. Era pra ter sido um e três antes. Só faz. Perfeito. Cadê o Link? Que, que, que me ganhava. Vai, tá provocando aí. Esqueceu dos golpes? Vixe, aí entregou, hein? Acho que ele tá... Quase! Quase! Que isso, bicho! Eu ia dar uma espadada nele! Mano, que loucura! Não, sai fora, meu. Eu tava brincando. Sai fora! Sai! Sai! Sai, cuzão! Sai, cuzão! Aqui, filha da mãe! Sai! Ficou brava agora! De um gole! Aí! Eu vou perder! Ah, não! Ai, cara, eu dei a espadada, eu tô feliz. GG pra ti. Pra ver esses dois, hein? Que roupa gay é essa, mano? Uau! Caralho, que round demorado! Nossa, obviamente eu não queria fazer isso. Cara, tu devia ter ganhado ali. Fight! 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 Tá lagando aí pra vocês também? Ah, porra, velho! Diabo de lag! Tchau, tchau! Ah, velho! Na ladroage, hein? Excelente! Excelente! Esse Lee é uma bichona! É uma bichona, né? É que nem quem joga com ele, né? Pode ser montagem sem parede, pô! Você sabe que eu não funciono sem parede! A próxima eu escolho! Vai lá e escolhe... Infinito! Eu sou uma borboleta! Eu sou uma borboleta! Atrapalha até a jogar! Olha isso! Ah, velho! Não fica tão brabo assim! Olha isso, cara! Eles tão muito brabo comigo, cara! Aí tu traz um tigre pra cá! E aí? E aí? Eu sabia que era... Cara, isso não se faz, meu! Na moral! Isso não se faz! É raro, velho! Ela se agacha pra fazer esse bop! Esse bop! É que... É, só tava agachado! Que conhece! Vamo, 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 vamo! Vamo brincar! Não tava agachado, não! Ah, sim, deixei. Despeito. Não, é pra isso. Tu viu, Kai? E essa flerche aí? Não pegou. Pegou! Ah, é muito bom, cara. Esses golpes são muito bons. Vamos lá, vamos lá. Vai, Retal, o cara tá bravo. Ele tá bravo, meu. Olha isso. Agora que eu vi que tu tá com o coração na cabeça, cara. Pois é. Essa bicha chegou aí. Tu tá apaixonado, cara? Não, o cara perdi de novo. Eu fico brincando com vocês. Eu sou muito bom. Tem que ir brincar daí. Não, eu tô brincando. Vocês tão jogando bem. Acho que vai aparecer sim. Ano que vem aí eu acho que vai ter mais gente na cena. Porque o Tekken saiu em abril, cara, pros consoles. Então, muito europeu e americano, eles vão começar a treinar agora. Acho que ano que vem vai ser o ápice do Tekken, assim, nos campeonatos. E mais vai ter gente jogando. Eu jogo de fenda, eu tenho que me esquivar desse ombro. What? Mas é, tu joga de feng e não se esquiva. Essa roupa do Lee é legal, meu. Olha esse combo aí, ó. Ah, droga. Eu atravessei ele. Se tu desse o Rage Drive ali, resetava o Splash. É, o Caio tem que começar a usar mais o Rage Drive do feng. É, eu esqueço. É muito bom, cara. Ainda mais na parede. É, eu esqueço. É, eu esqueço. Nossa, que cuzão. Arrebenta esse cara aí, meu. Deixa só te mostrar uma coisa. Chega pra trás aí. Sabe isso aqui? Eu cancelo pra isso. Só a título de informação. Depois fala de mim, fico usando as armas. E a arma, pô. Isso aqui é o próprio do personagem. Ah, full low. Olha isso. Full low do bagulho. Eu que escolhi. Treinar uns combinhos de quebrar chão. Cara, pra mim treinar, cara. Não pra ti. Chupa essa. Ah, errei tudo. Só me mata. Tô errando tudo, fio. Chato demais. Aê. Caralho, eu tô uma mula pra acertar esse combo. E agora não tem mais nada pra quebrar. Não, não era pra ter feito isso. Ah, metal voltou bravo agora. É. Fizeram pra caralho. Boa. Esse leal de respeito. Essa porra pegou. Sorvete. Nossa. Olha isso, velho. Sorvete. Nossa. É muito bom. Ah, porra. Falando em sorvete eu vou pegar. Ah, não. 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 Se inscreva no canal. 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 Hey. 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 O que é isso? Não! Muita sorte. Olha o dano. Ah, eu errei. Ai, pô, quando eu falo com essa mulher cheia de Crash... Não! 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 Toma! Eu dei o piri! Não, fingira! Não, fingira! Não, fingira! Eu dei o meu piri! Ai, mano! Caralho, para! Mano, daqui a pouco ele atira aqui esse drone. Fica mesmo. Daqui a pouco. É, 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 é... Eu, 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 eu só acento. É garantida essa merda? Aham. Caralho, meu, para! Caralho! Eita, Lee! Eu tenho um Oak de graça. Caralho! Toma! Caralho! Caralho! Droga! Se tu defende ele, eu consigo cometer, velho! Puta que pariu! Te fode aí! Esses fomos do Link são difíceis de fazer mesmo? É impressão! Só faz mal! Tu não sabia que todo mundo que bebe água morre? É verdade! Faz sentido! Para tu ver! Não vale a pena começar a beber! Estudos também confirma que pessoas que jogam de Nina morrem mais cedo! Ah! Pode ter certeza! Mas eu não estou de Nina! E aí? É porque tu quer viver um pouquinho mais! Ah, tá! E aí? Nice! Hahaha! É esse Fang aí, cara! Não dá para brincar mais! Ele sabe usar o ombro direito! Não dá para brincar! Ah, co... Cara! Tá muito roubado isso aí, cara! K.O. ذا! Round 3! Fight! Ombro! Tô! 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 O cara não acreditou em fazer low-fair. Não. Vamo lá que a gente busca. Tá buscando 13. Não buscamos mais nada agora. Seco de novo. O Caio, você não é adepto de usar a postura de costa do finger. Boa. Tinha que usar, né? Tinha que usar, é. Tipo, eu não tô acostumado a jogar com a gente que mete pressão. É verdade. É. Deixa eu mudar meu nome de volta, que é isso, velho. Falta o nome certo. Bom, é isso aí então? É, eu tô saindo aqui. Valeu aí, gente. Até mais. Ah, falou pra vocês então. Falou. Vou editar os videozinhos. Essa semana vou lançar eles. Beleza. Beleza. Tchau. Esse foi o vídeo, meu. Muito obrigado por vocês que assistiram. Ahn... Tchau, galera. Esse foi o vídeo, meu. Muito obrigado por vocês assistiram. Se inscrevam. Se inscrevam. Like. Compartilha com aquele teu amigo que gosta de jogar um Tekken. Entre no grupo de Discord pra jogar comigo. Jogar com o pessoal aí que tá sempre aí nas salas. Pra não deixar esse jogo morrer e continuar. Então, galera. Muito obrigado a vocês... Então, galera. Muito obrigado por vocês que assistiram esse vídeo. Não esqueça daquele like. Se inscreva no canal se gostou. Entre no grupo de Discord pra procurar mais gente pra jogar. Eu sou o Metal e meu muito obrigado. Valeu.